Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula número 27. Nessa aula a gente vai tratar dos filos quitoginata e hemicordata. Bom, esses filos são filos que vão finalizar o estudo da disciplina de zoologia de invertebrados. A partir desses filos, o próximo filo seria o filo cordata, no qual estão os vertebrados, que é conteúdo de uma outra disciplina. O filo quitoginata, ele possui 100 espécies, todas marinhas. A maioria é planktônica, o tamanho varia de 0,5 a 12 centímetros, então não são animais muito grandes. Eles são predadores pelágicos, mas há algumas espécies que são bentônicas. Nessa imagem a gente pode observar um desses animais e é interessante observar que eles têm, a grande maioria das espécies, elas são transparentes, o corpo é transparente. Então o formato do corpo é hidrodinâmico, eles apresentam simetria bilateral e, como eu falei, alguns têm corpo transparente, mas há também espécies que têm o corpo com coloração e há alguns que são bioluminescentes. A forma trimérica inclui cabeça, tronco e cauda, como vocês devem se lembrar, a forma trimérica é uma característica de animal do terostômio, então há uma cabeça, um tronco e a cauda. Há nadadeiras laterais, um par de nadadeiras laterais presentes no tronco e uma nadadeira caudal. A cabeça possui uma boca, a boca fica localizada numa depressão, que é chamada de ventrículo. Então, na lateral da boca desses animais, há a presença de ganchos, que são essas estruturas aqui utilizadas para a captura de presas, e em frente à boca há ganchos menores chamados de dentes. Uma outra coisa interessante é que eles possuem um par de fotorreceptores, não são olhos verdadeiros, localizados dorsalmente, e a cabeça também possui uma estrutura chamada de capuz, que nada mais é do que dobras da parede do corpo, que acabam por cobrir parcialmente o ventrículo. Esses animais, eles são carnívoros, Há predadores que se alimentam de vários outros animais. Capturam as presas com a ajuda desses espinhos que estão em volta da boca e ingerem as presas inteiras. Os espinhos e os dentes possuem serrilhados, que ajudam a capturar essas presas, e também há algumas espécies que produzem venenos, que ficam localizados nesses espinhos e que são utilizados para matar as presas. O trato digestório é bem simples, é reto, e estende-se da boca ao ânus que fica localizado na região ventral. A circulação é realizada pelo sistema emal, como ocorre nos equinodermos. O transporte interno ocorre por difusão, auxiliada pela movimentação do próprio corpo. As trocas gasosas e a excreção também ocorre por difusão. E, embora haja nesse sistema emal, algumas células que estão envolvidas nesses processos. O sistema nervoso. Então, como é comum nos animais bilaterais, eles apresentam uma cefalização, ou seja, a formação de uma cabeça bem desenvolvida. Nessa cabeça vai estar presente gânglios cerebrais, que possuem comissuras de nervos frontal, e essas comissuras são conectadas, então, ao gânglio ventral, por meio de conectivos, chamados de conectivos circoentéricos, e depois, esse gânglio ventral vai estar conectado ao plexo nervoso, que vai enervar toda a região posterior do animal. Há a presença de olhos, mas esses olhos, eles não são olhos verdadeiros, na verdade, é um conjunto de ocelos, que faz com que esse animal, permite a esse animal, apenas uma orientação da direção e da intensidade de luz. Esses olhos não formam imagens. E há também, no revestimento do corpo, a presença de cerdas, que atuam como sensores de movimento. Então, essas cerdas, ajudam esses animais a detectar a presença de presas. Com relação à reprodução, eles são hermafroditas, então, todos vão apresentar um par de ovários no tronco, e um par de testículos localizado na cauda. Pode haver fecundação recíproca ou não, ou seja, durante a cópula, os dois organismos podem se fecundar ou não. Pode ser que apenas um dos organismos seja fecundado. E pode ocorrer também autofecundação. Um único organismo se autofecundar e produzir ovos. O desenvolvimento é direto, não há estágio larval nem metamorfose. Nessa imagem, então, a gente pode observar a anatomia interna desses animais. Então, vocês podem ver aqui a presença dos olhos, tentáculos na região da cabeça, todo o sistema digestório, os ovários e o oveduto, por onde os óvulos são liberados, os espermatozoides, mais na região caudal, aliás, os testículos que vão produzir os espermatozoides, mais na região caudal. Há também a presença de um coração, na verdade, um órgão que vai atuar como um coração, promovendo o bombeamento do fluxo no corpo desse animal. O outro filo que nós vamos tratar é o filo hemicordata, também chamado de hemicordados. Esse filo, ele possui 85 espécies de animais bentônicos marinhos que vivem enterrados em sedimentos ou sob rochas. Esses animais, eles possuem fendas branquiais que vão promover as trocas gasosas e possuem também um nervo dorsal. Esse nervo dorsal é uma característica encontrada nos cordados. Possui uma evaginação da parte anterior do intestino, então o intestino sofre um dobramento para fora, uma evaginação, chamado de estomocorda. E durante muito tempo acreditou-se que essa estrutura era uma notocorda. Mas hoje se sabe, estudos posteriores revelaram que na verdade não se trata de uma notocorda. Nessa imagem aqui, vocês podem observar o corpo desses animais. Eles são vermiformes e há tamanhos variados, podem atingir de poucos centímetros até dois metros. A maior parte das espécies pertencem a essa classe aqui, que é a classe enteropneusta. Então, 75 das 85 espécies do filo pertencem a essa classe. O corpo é dividido em três regiões, probóside, colarinho e tronco. Então, a gente pode observar nessa imagem aqui, a probóside, que é uma estrutura que nós já estudamos em outros grupos, o colarinho, a boca fica aqui na base do colarinho, e o tronco e a região anal. É importante vocês observarem essas estruturas aqui, que são os poros faríngios, que vão atuar também nas trocas gasosas. A alimentação, então, desses animais. Eles são comedores de depósito, então eles ingerem o substrato e desse substrato eles retiram a matéria orgânica. O tubo digestório é reto e há especializações em cada uma das regiões desse tubo digestório. A circulação ocorre por um sistema circulatório aberto, então há vasos sanguíneos, seios e um órgão contrátil que favorece a circulação do sangue. As trocas gasosas ocorrem através das paredes das bolsas branquiais, naquelas estruturas que nós observamos na imagem anterior. E essas bolsas branquiais são supridas por sangue, favorecendo, então, as trocas gasosas. Não há pigmento sanguíneo, então, os gases, eles devem ser transportados através da própria solução do corpo, dissolvidos na própria solução do corpo. Uma outra classe desse filo é a classe pterobranquia. Essa classe é formada por animais marinhos, esses animais são pequenos, eles medem menos que um centímetro e vivem em colônia, então, ao contrário da outra classe que os animais vivem isoladamente, esses aqui vivem em colônia. O corpo é saculiforme, também apresenta três regiões, então, tem uma região que é o disco pré-oral, coberto por um escudo cefálico, o mesossomo tentaculado, então, eles apresentam tentáculos, braços com tentáculos, e o metassomo é subdividido em tronco e pedúnculo. Não apresentam neurocorda, então, se vocês observarem aqui, há uma probóside também, os braços com tentáculos, que também vão atuar na captura de alimento, o colarinho, a boca mais na região basal do colarinho, o tronco e aqui o pedúnculo. A alimentação. Bom, as principais estruturas que vão atuar na alimentação desses animais são os tentáculos e os braços. Eles apresentam a produção de um muco que vai prender o alimento, o trato digestório é em forma de U, então, inicia-se com a boca localizada na região anterior e termina com o ânus também na região anterior. A circulação e as trocas gasosas se dá, não são muito bem conhecidas, especialmente o sistema circulatório desses animais, mas é possível que o sangue circule em seios e lacunas e acredita-se que não há parede nos vasos ou os vasos não são completamente envolvidos por uma parede. As trocas gasosas são realizadas por fendas branquiais. Então, nessa imagem a gente pode observar a anatomia interna de um pterobrânquio. Então, aqui está o braço com os tentáculos, essa região anterior formando o escudo, a boca, aqui, a faringe, o estômago, o intestino e o ânus na região anterior. Por isso que o sistema digestório é em forma de U, porque o ânus está na região anterior. Aqui é a presença de ovários e nessa estrutura aqui o pedúnculo. Nessa outra imagem a gente pode observar, então, esses animais, os oóides desses animais interconectados em uma colônia e aqui um desses animais como visto no ambiente natural. A reprodução e o desenvolvimento. Bom, ocorre tanto reprodução assexuada como reprodução sexuada. A reprodução assexuada por fragmentação é bastante comum nos representantes da classe interopneustos, porque esses animais têm o corpo bastante frágil, então, eles quebram com facilidade e as partes se regeneram em um novo organismo. E no caso dos pterobrânquios ocorre mais comumente o brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada muito comum em organismos coloniais. A reprodução sexuada, então, eles são animais dióicos, mas não é possível diferenciar o macho e fêmea visivelmente com facilidade. A fecundação é sempre externa. Em interopneustos, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. No caso do desenvolvimento indireto, vai haver a formação de uma larva, que é a larva tornária, que a gente pode observar nessa imagem aqui. No caso de pterobrânquios, também há a formação de uma larva, uma larva ciliada, mas essa larva não tem uma denominação. Bom, pessoal, era isso. Nós finalizamos, então, com essa aula o conteúdo da disciplina de zoologia de invertebrados. Eu agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até uma próxima oportunidade. de zoologia. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto